Já Tentei Deixar Você Mais Meu Coração Cada Vez Mais Amar Você Não Quer Saber De Te Perder Só Quer Você Não Quer Voltar Pra Mim E Não Presta Atenção Nas Coisas Que Tenho A Dizer Mas Sei Que Vou Sobreviver Essa Paixão Coisas Do Meu Coração Já Tentei Deixar Você Mais Do Meu Coração Cada Vez Mais Amar Você Não Quer Saber Não Quer Saber De Perder De Perder Essa Paixão Essa Paixão Coisas Do Meu Coração Coisas Do Meu Coração No Lane Neste Mas 들い気 A Caminho 9 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL